anteriormente em largados pelados fiz um tacape aqui estou com o tacape agora estou armada e perigosa está descendo o docinho olha o docinho descendo cara me desculpa mas eu vou te dar uma porrada na sua cabeça falou vem mano sai da água não não vai morrer não pelo amor deus vai que levei o olho a gente sabe o meu coração eu peguei parei para sua frente olhei assim para você nossa que olhos lindos você tem a mulher já olhou e ficou ai meu deus do céu não quero apanhar ela já olhou assim que não quero apanhar em bonequinha ah pensei que era de pessoa mesmo ai meu deus não por que que o barco do demo tá marcado não sei porque o barco do demo tá cheio de piteiro porque eu coloquei nós no meu porque eu coloquei nós no meu e vocês me colocam no seu olha ali que que aquilo ali o que aquele bicho ali tem um bicho da água tem um bicho esquisito levando sua cabeça aqui só é para as faixões é estranho e será que é um moza e nem para o bicho morro para 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 devagar agora liga vai devagar ainda vamos bater neles por favor é um pinguim é um pinguim morto um pinguim não golfinho morro a golfinho morto cara nossa ele rampou ela catar se escataram ele agora soltou agora ela é um pouco era carne a nossa gente não tá longe então 60 agora quase 65 outro outro golfinho ali vai morrer na sua frente gente não dá ele pulou Ramos Ramos assim morre o o obu dos paix aqui tá dançando funk aqui ó do barco fala para cá tá vendo ai Cuidado aí vai para para a esquerda forcément vai bater lá a esquerda liga é uma pedra aqui para a esquerda aí pronto para o correto cara e aí eu digo faz um dia eu vi que dá um murro gravando você falando já tá já vou gravar com vocês menos perceber que estão no youtube meu deus ela tá falando é alguma coisa assim vai ter fofinha é principalmente o senhor né vai ter áudio é vai ficar só no pipi podemos a cada dez palavras nova palavra se você quiser ontem fazer pode fazer base aonde que os bigode no barbeiro fez onde o tiago fez eu tô te falando meia agora ele quer fazer onde o tiago fez não tá indo pra lá é porque ali não tem azul tem base aqui no bar ou também tem aquele lugar dele que eu tava aquele que tem um outro lag em azul uma guia azul bem no meio sei mas também é um lugar bem legal eu acho que eu tô vendo no mapa é naquele quadradinho aqui no quadradinho entre 70 aí você tenta 30 ali ó o motorista que é bom olha aí puta atrapelou nós bola aí é motorista demais caralho eu tô olhando o whatsapp nem vem cara nossa nossa a gente vai bater então dirigido falando celular vai bater mesmo sério estamos chegando no continente e eu vi um pouco para direita ou eu espero lá o cara sai fora tá bem ruim de novo o barbeiro é agora vai ser complicado para o barbeiro parou 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 para o sacanagem com a gente para me atropela velho você tá fazendo volta velho volta eu tô voltando eu tô voltando no contorno cara o cara me tirou do comando do meu volta aqui derrubou é eu que tô derrubou o cara o cara que tá voltando a gente nessa porta coitado trai não vem não vem me falar que eu volto um negro não eu vou não 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 é eu não porque se fosse o seu de dar uns murros não sei calma eu é que se não eu não sabia de trás para ele não deporado para um tubarão não olha que lindo esse lugar que coisa mais maravilhosa não lembra de onde que esse aqui não brinca eu nem te morava não é então vai fazer ali em cima da pedra pode ser que sobe por mim ali já tem é negócio já tem gente a árvore mano muita árvore esse esse piteiro vai ficar doido aqui todo todo bugado o tempo todo lá rapaz olha o que sobrou da nossa família outra cobra cuidado foi e a a piteirinha assumiu eu acho que você tá que eu caí dela tem que ver bora lá ver vou entregar os bichos primeiro né eita falcão negro para de bugar maninho o tanto de mega neuro ali meu deus se o bicho que dorme nossa se pegar o piteiro abraço o que eu acho que é um traque não mesmo o que eu vou ver o whatsapp não o que eu acho que é 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 O jeito que eu cruzei esse ponto daqui, eu tava de bronca esse tempo. Meu Deus. Com essas árvores todas. Ô, pideiro, ô, pideiro, mano, não me buga, cara. Por que tu gruda desse jeito, caraco? Pobre que nasce. Ai, ai, tô sem estamina. Cobra acabou. Tá bom que o pideiro não mata a cobra, não deixa eu matar. Cuidado pra não bater nesse cavalão, senão a gente tá ferrado. Tô chegando, já. Tô comendo, né? Ah, tem meganês. Quanto dropeu? Dropeu, hein? Dropeu, hein? Dropeu, só tinha fruta. Ih, bugou de novo. Bichinho, cacete. Tá chegando, pai. Tá chegando, pai. Tá chegando. Pai, tá chegando. Pai, é. Mas tamo chegando. Papai, tamo chegando. E aqui? Ai, ai. É aqui? Ó, pente, ó. É. Tá bom. Tô, mãe. Tá, chamo o pideiro de... Tá, mais fácil. Ah, fio, cacetado. Ué, tô apertando o quê? Nada. Tá, chamo o tráque. Aí. Vamos, corre. Nossa, quando eu vou pegar o bicho, ele corre. Ó a frente, Drick, então. Cuidado com o Pac. Chamou o bicho? Hum? Eu não. Eles estavam seguindo você. Cadê tu? Ficou pra trás? Esse pá que tá cheirando a bunda do tráque aqui. Ai, bem que podia amanhecer, caraco. Ah, que saco. Cadê ele? Pagzinho bruto, hein? Eita, nóis. Peguei você, velho. Que relaxo, mano. Que susto. Tá tudo bugado. Na frente, mano. Acho que eu sei por que é tão lag assim, por causa do Star Wars. Tira ali, mano. Ah, é o Niga que tá aqui, ó. Cadê? Tô perdido, né? Tô bem dormindo, bem dormindo. Tô vim reto, hein? Tá, agora precisa achar a bichinha. Tira o seu. Ela tá parada no céu aí, no alto. Bem no alto. Agora pegar... Você vai querer espeteiro. Vai no meu aí. Peraí que eu tenho que fazer eles pararem de seguir. Cara, aqui esse lugar é péssimo, cara. O FPS é muito ruim. Muito ruim. E o Niga quis fazer bem aqui, onde tava o outro menino lá, né? Você lembra que eu nem consegui jogar? Por causa das árvores. É muita árvore, mano. Ó a floresta do cacete. Não gosto de ficar aqui no meio. Vai ter que procurar outro lugar, né? Cara, eu acho que eu vou lá pro oeste. Tava muito gostoso lá. Deixa os bichos aí quando... Agora, ixi, tem que levar os bichos, né? Mas ir pro oeste aqui é fácil. Só ir pela praia, assim, né? Não pela floresta, senão... O belístico vermelho tá bem ali, já. Quer construir? Travou quando você falou. Pouco lag. Eu não sei onde que a gente fez aqui, a última. Pouco lag é bom. Pra localizar. Pois é. Ainda mais não vim de cinco est... É, a gente tá perto de lá, não tá? Ah, só que tem fechão aqui. O que é o famoso granado, sei lá. Pô, tá mó um praia. Muitas aventuras estão por vir. E a gente continua no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.